Tem que ficar muito assunto, às vezes num capítulo só. Tô dando nem 10 minutinhos. Aí, vai lutar com o finalista, depois vai lutar com o Kazuya, né? Tchau, tchau. Você está bem, cara? Você está bem? Você está bem, cara? Não há nada. Você está bem, cara? 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 É o time? É finalmente aqui! Os lutadores vão batalhar por personal glory e o fato de suas conquistas. Ah, agora que vai começar o torneio. Ela assistiu umas semifinais. A batalha para decidir os ranks do mundo novo começa agora! Eu decidi o Gloomundo. Agora eu entendi. The Kingfire Tournament. Mas está todo mundo junto, cara. O primeiro jogo da primeira round está começando a começar. O primeiro jogo da primeira round está começando. O campeão mundial do mundo. 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 Descente. Hervor Coliseum. Sting! Vamos! Um campeão mundial do mundo. Um campeão mundial do mundo. Um campeão mundial do mundo. Esse campeão mundial do campeão. Ele toma os ataques dos inimigos. E os retornos de interesse. King! Aaaaah! Posso escolher? Abre! Abre! Seja preparado! Vamos! Aaaaah! Esses são os equipamentos que estão subidos. Estão em seguida! Esses são os equipamentos que estão subidos. Eu vou ter os equipamentos que estão subidos Tchau, tchau. Tchau, tchau. O versus Kuma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Leroy Smith. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Que leva você abaixo da direita Você não pode seguir o caminho atrás de você É um suco de uma polegada Você não pode seguir o caminho atrás de você Jinkazamba, acredite em seu coração e deixe seu medo! Que... 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 O vencedor é... Gen Kaza! Tama! O que é isso? Ainda não se torna a guerra! Kazea... ...cancar a guerra com as pessoas. Mas... ...cancar a terra-pensa do mundo... Agora me responde. Quem é você? Eu... ...Kazama-Chin. Se você conhece seu inimigo, e você mesmo, você nunca vai estar em perigo. Se olhar para o passado, é o trabalho da velha. Acredite em você, e olhe para o futuro. A CIDADE NO BRASIL